Minha estrela de fogo! Tanto negócio para roxar! Vamos chamar a roxa! Eu vou dançar a noite inteira a garradinho com você! Vamos pegar o som por não! Eu vou dançar a garradinho com você! Simbora! Eu vou dançar a noite inteira a garradinho com você! Eu vou dançar a garradinho com você! Eu vou dançar a garradinho com você! Vamos, preto, erépa e o ferro-céu! Vem! 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 Mas não posso! Vem! 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 Você tá por aí! Vem! 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 Atenção do seu trabalho Alice, senhora dama Alice querendo aprender Atenção do seu trabalho Alice que foi a herói Atenção do meu Atenção do meu Chega pra cá, dona Marina Atenção do seu trabalho Atenção do seu trabalho Vamos a um, dois, três Atenção do seu trabalho S signora, sua filha Bora, Calma Bora, Calma Bora, Calma Bora, Calma Atenção do seu trabalho Vamos a uma, dois, três Atenção do seu trabalho Senhor Agradece a você E o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação e do Departamento de Cultura. Agradecendo desde já o apoio do vereador Dandão com a sua arte. Agradecendo a toda direção e todos aqueles que precisaram acontecer. Agradecendo a toda direção e todos aqueles que precisaram acontecer. Agradecendo a toda direção e todos aqueles que precisaram acontecer. Agora mais a gente viajar. Parece estrela em noite de sol. Simbora! Simbora! Maravilha! Para aquele baile Ei! Embora a padrinha A noite de forró É terra e chão É chão e morte Se a morrer Trocou de bar Cuidado Que a Alice está na área viu Trocou de bar 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 Preparado para a despedida Que o negócio foi bom demais viu Queremos agradecer A todos que nos apoiaram O nosso muito elevado A toda a direção escolar Ao final de meia E a todos os meus filhos A todos os professores E a todos aqueles Que envolveram-se Aos homens As lojas vermelhas A plantação A cultura A educação O nosso muito elevado Tchau! Simbora, madrinha Simbora, madrinha Tchau! Com a grande Tchau! Vá no pedido rabo Pra cima, pra cima, pra cima Pusca o meu lugar Vai no pedido rabo 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 A cara de mulher bonita, gente É hoje É hoje Err Pedido rabo Pedido rabo Quem tá feliz, está eu!